Olá, berçário! Como vai? Tudo bem? Oi, meus amores! Como que tá aí na casinha de vocês? Tá tudo bem? Isso aí! Vocês assistiram a historinha aí da dona Maricota? Assistiram? É muito legal a história, né? E ela foi na feira e comprou um monte de coisas, vocês lembram? Um monte de legumes, de verduras, de frutas, um monte de alimentos muito saudáveis. E sabe do que a gente vai falar hoje? Das frutinhas! Olha as frutinhas que eu trouxe aqui. Eu trouxe a pera, o morango e a banana. É, são frutas deliciosas, né? Mas eu preciso que vocês falem comigo o nome dessa frutinha e a cor, quem sabe? Então, vamos falar com a tia Carol. Essa frutinha aqui é a pera. Fala aí, junto com a tia Carol. Pera, muito bem! E olha só, berçário! Que cor é a pera? Ela é verde! Ela é verdinha, a pera. E é uma delícia, a pera, não é, berçário? Agora, quem sabe que fruta é essa aqui? Que fruta é essa, berçário? É um morango! Muito bem! Vamos repetir junto com a tia Carol? Morango! Isso aí! E a cor do morango, quem sabe? Vocês já estão craques na cor, não estão? O morango é vermelho! Isso, muito bem! É a cor vermelha, o morango! E essa frutinha aqui, que é uma delícia! Qual o nome dela? Isso aí, é a banana! Repete junto com a tia Carol! Banana! Muito bem! E qual é a cor da banana, berçário? É amarelo, igual o sol, igual o girassol. É amarelinha a banana. Então, nós vamos contar quantas frutinhas a tia Carol trouxe. Olha, a pera, o morango e a banana. Quantas frutinhas tem aqui? Uma, duas, três. Muito bem! Temos três frutinhas! E quem lembra o que aconteceu com essas frutinhas na história? Sabe o que eles viraram? Olha o pote! Essas frutinhas que a dona Maricota trouxe lá da feira, viraram compota! E, ó, viraram um delicioso doce de frutas. Isso aí! Viu como foi legal, berçário? Ver as cores das frutas, quantas frutinhas a tia Carol trouxe, não é mesmo? Vocês gostaram? Então, ó, um beijo! E até logo!